Quando vi teus olhos bonitos Cor do infinito brilhando na minha frente Meus olhos pararam nos teus Meus olhos pararam nos pés Aconteceu tão de repente Num olhar profundo Em questão de segundo Nasceu a paixão E no rosto um sorriso estampado De ambos os lados Com a mesma emoção Foi o nosso destino Que uniu eu e você querida Somos duas vidas Em só calor Foi o nosso destino Que colocou gente Frente a frente Na estrada do amor Quando vi teus olhos bonitos Cor do infinito Brilhando na minha frente Meus olhos pararam nos teus Meus olhos pararam nos pés Aconteceu tão de repente Num olhar profundo Em questão de segundo Nasceu a paixão E no rosto um sorriso E no rosto um sorriso estampado De ambos os lados Com a mesma emoção Foi o nosso destino Que uniu eu e você querida Somos duas vidas Em só calor Foi o nosso destino Foi o nosso destino Que colocou a gente Frente a frente Na estrada do amor Que o nosso destino Foi o nosso destino Que o nosso destino Frente a frente Foi o nosso destino Feito a frente Frente a frente